Olá pessoal, sou o professor Dalmo, estamos aqui para mais uma aula de física. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante para quem estiver no fundamental, no médio, está se preparando para vestibular, para Enem, que é energia. Energia que vai aparecer em vários tópicos de física e você precisa estar preparado para isso, ok? Ok? Enquanto isso, você, se ainda não está inscrito, vai aí, aperta o botãozinho, se inscreve no nosso canal. Você que já está inscrito, presta atenção aí, gostando, dá lá o seu like e todos vocês acionam, ativam o sininho para serem notificados para cada aula que aparecer, cada vídeo que a gente colocar para vocês aqui no canal, ok? Vamos lá, vamos começar falando, tema geral, energia e essa energia nós vamos começar falando um assunto bem específico. Veja só a definição de energia. Capacidade de um corpo, substância ou um sistema realizar trabalho. Então, de modo geral, nós vamos falar aqui sobre um corpo ou vamos falar sobre um sistema. Às vezes, muito raramente, vamos falar de uma substância, mas realiza trabalho. Então, energia e capacidade de realizar trabalho. E o trabalho que nós estamos falando é esse trabalho que vamos começar falando sobre um trabalho mecânico. vai aparecer também na termodinâmica, vai aparecer também na eletricidade. Então, é algo que vai aparecer em vários tópicos aí para você. Mas vamos começar assim, o trabalho é o trabalho da força, é o módulo da força vezes o módulo do deslocamento vezes o cosseno de um ângulo. Falando assim, parece bem complicado, mas é bem tranquilo. Primeiro que nós estamos usando essa letrinha aqui, essa letra, que é uma letra grega chamada de tal. Uma letra grega chamada tal. Se você não gostou dela, pode usar um T de trabalho, não tem problema. Muitas vezes usam também o W na palavra em inglês, work, para representar o trabalho. Mas é mais comum no ensino médio a gente usar essa letrinha aqui. Então, veja só, trabalho de uma força, da força que a gente está pensando, que a gente está querendo calcular, é o módulo dessa força vezes o deslocamento que ela vai poder causar e o cosseno do ângulo. Então, é interessante que essa força vai estar aplicada com algum ângulo. Não precisa ser paralela, não precisa ser vertical, vai ter um ângulo qualquer. Nós já vamos ilustrar isso. Aguarda aí, não sai daí, aguarde até mais ou menos a metade do vídeo para você ver como nós vamos ilustrar isso, tá bom? Bom, então nós vemos aqui, precisa, para calcular o trabalho, precisa de uma força, uma vetor, uma força, tem que ter módulo, direção e sentido. E precisa de um deslocamento, também grandeza vetorial. Tem que ter módulo, direção e sentido. Se você tem dúvidas sobre essa questão vetorial, vai lá, veja aí no canal, na playlist, vetores. Você vai lá e vai encontrar as definições para isso, vai encontrar exemplos, tá ok? Quem, entre aspas, né? Porque nós estamos falando de uma pessoa, quem realiza o trabalho. Então, tem que ser a força. Então, a força é quem realiza o trabalho. Então, não é a pessoa que realiza o trabalho, não é a máquina que realiza o trabalho, não é o animal que realiza o trabalho. A pessoa, a máquina ou o animal vai exercer uma força e a força realiza o trabalho. Por isso que sempre você vai ver aqui, ó, o trabalho da fulana, o trabalho da F aqui, ó. Pode ser a força, uma força qualquer. Pode ser força de atrito, pode ser força normal, pode ser força peso, força elétrica, força de um gás, não importa. Essa força é quem vai realizar o trabalho, a F de cosseno do animal. Bom, agora nós vamos fazer aqui uma breve classificação. O trabalho dessa força pode ser o resultado numérico, pode ser o número positivo. O resultado numérico também pode ser negativo. Bom, então, se eu tenho um resultado que pode ser positivo, pode ser negativo, eu já sei que nós estamos falando do trabalho como uma grandeza escalar. Então, toda vez que eu falar de trabalho, que está associado com energia, trabalho e energia são grandezas escalares. Então, vamos escrever isso aqui, ó. Trabalho e energia são grandezas escalares. E, como é uma grandeza escalar, não necessita de direção e sentido. Basta eu saber o valor numérico e a unidade. Qual a unidade para a gente medir energia? A unidade para medir energia vai ser o joule no sistema internacional. Ok? Então, nós temos o joule, que é a unidade, e é uma grandeza escalar. Então, o trabalho da força pode ser positivo? Pode. Agora, veja bem. Nós estamos falando do módulo da força, o módulo do deslocamento. Então, se eu estou falando em módulos, são números positivos. Como é que ele vai dar negativo? Positivo, tudo bem. Então, como é que ele vai dar negativo? Porque tem esse cara, ó. Ó, esse carinha aqui, o cosseno do ângulo. Então, módulo da força é um número positivo. Estou falando do valor numérico. A direção e o sentido é que vai definir um lado ou outro. O deslocamento, também o módulo. Então, cosseno do ângulo, esse sim. Se você lembra aí um pouco da trigonometria aí na vida, cosseno pode ser um valor positivo, pode ser um valor negativo. Então, o trabalho vai ser positivo, sem somente ser o cosseno do ângulo por um número positivo. E se isso acontecer, nós temos um trabalho chamado motor. O trabalho motor é aquele que é positivo. Agora, se eu fizer um carro... Então, esse cosseno aqui positivo vai ser, por exemplo, cosseno de 60 graus, que é meio. Cosseno de 30 vezes 3 sobre 2. Está certo? Positivo. Agora, ele pode ser negativo? Pode. Por exemplo, se você tiver 120 graus, cosseno de 120 vai dar menos meio. 180 graus, cosseno de 180 é menos 1. Então, se o cosseno for um cara negativo, cosseno de teta negativo, o trabalho necessariamente é negativo. E aí, nós chamamos de um trabalho, para classificar, né? Para dar um nome, resistente. Trabalho resistente. Então, o trabalho pode ser motor, quando é positivo, resistente, quando é negativo. Mas aí, você deve estar pensando assim, bom, mas o cosseno de um número é verdade. Ele pode ser positivo, ele pode ser negativo, mas ele pode ser zero também. Quer dizer, você que já estuda trigonometria, você já conhece lá o ciclo trigonométrico, você sabe que o cosseno pode ser zero. Em qual situação que o cosseno é zero? Bom, o cosseno é zero quando nós temos aqui 90 graus, ou 270 graus. Mas, então, o trabalho da força também pode ser zero. Quando C, somente C, eu tiver que o cosseno do ângulo do teta é igual a zero. Então, toda vez que o cosseno do ângulo for zero, o trabalho é zero. E, então, nós tiramos daqui uma conclusão muito importante, que vai evitar que você gaste muito tempo fazendo cálculos desnecessários. Qual é? Então, sempre, vamos escrever aqui um sempre enorme, sempre. Sempre que nós tivermos, veja só, a força, o vetor força, perpendicular ao vetor deslocamento. Então, o trabalho da força vai ser zero. Por quê? F perpendicular ao deslocamento, está vendo aqui, 90 graus. É perpendicular. Então, se é perpendicular, o cosseno desse ângulo vai dar zero. O trabalho, portanto, é zero. Isso quer dizer o seguinte, imagina que você pega, imagina lá, um saco de cimento, cheio de cimento, aquele de 50 quilogramas, está certo? Talvez você nunca pegou um, mas o bicho é pesado. Você pega um saco de cimento de 50 quilogramas, segura ele aqui, segura ele aqui, em cima da sua cabeça. Aí você pega e anda um quilômetro com esse saco de cimento, 50 quilogramas assim, vai andando em linha reta aqui até onde você quiser. Então, você tem lá um deslocamento de um quilômetro. Você tem força aqui, se você quiser calcular o trabalho da força peso, quer dizer, o trabalho da força que esse peso de 50 quilogramas, da massa de 50 quilogramas está realizando, você vai pegar essa força aqui, o deslocamento que você vai fazer, porém, você vai ver que esse ângulo, que é o ângulo formado entre a força e o deslocamento, é de 90 graus. Por quê? Porque a força peso está aqui, então o deslocamento está para lá, olha, aqui é 90. Então, se é 90 graus, o cosseno de 90 é zero. Aí você fala, poxa, então eu não realizo o trabalho, para começar, não é você. Quem realiza o trabalho é a força. Então, a força peso não realiza trabalho nessa situação. Você está segurando aqui um saco de cimento com 50 quilogramas, vai andar por um quilômetro, mas essa força peso não realiza trabalho. Ah, mas eu ficaria cansado. Claro que você vai ficar cansado, porque os teus braços estão segurando aqui. Mas nós estamos falando que a força peso não realiza trabalho, ok? Então, formou 90 graus, o cosseno é zero, não tem trabalho. Não precisa fazer a conta? Não precisa fazer a conta. Você pode dizer assim, olha, percebeu que a força é perpendicular ao deslocamento? Você vai pôr trabalho igual a zero, pois força perpendicular ao deslocamento implica trabalho igual a zero, ok? Agora, vou fazer, vou apagar essa lousa e vou ilustrar, como eu falei para você agora há pouco, situação em que nós vamos fazer alguns cálculos para considerar trabalho positivo, trabalho negativo, trabalho igual a zero, ok? É rapidinho, já volto. Então, vamos lá, vamos ver aqui uma situação que ilustra tudo aquilo que nós falamos. Vamos ver quando o ângulo for positivo, quando o ângulo for negativo, quando o cosseno do ângulo for positivo, quando o cosseno do ângulo for negativo e quando for zero, ok? Então, vamos lá. Então, a situação é essa. Eu tenho um bloco aqui, um objeto, que vai ser levado de uma situação inicial para uma situação final. A massa desse bloco está escrita aqui, são 10 kg, a gravidade no local é 10 m por segundo ao quadrado, o módulo da força é 100 N, essa é F aqui, está vendo? F. E o FAT, FAT é força de atrito, são 10 N. Força de atrito é para trás, é contra, no caso aqui para trás, que é contra a tendência do movimento. O objeto está se deslocando para a direita, o FAT, força de atrito é para trás, está indicado aqui a normal e o peso. Nós já aprendemos, caso você não lembre, caso você não saiba, a playlist lá de Leis de Newton, lá no começo, você vai encontrar como calcular força peso. Nós podemos lembrar, mas está lá na playlist se você quiser. Vamos calcular o trabalho da F, o trabalho do FAT, o trabalho da normal, o trabalho do peso. Então, vamos lá. Nós vimos que para calcular o trabalho, vamos começar na letra A aqui. Eu quero o trabalho da força F. Vamos ver como é que a gente faz isso. Eu disse que é simples, apesar de ter uma fórmula que parece complicada, mas é bem simples. Como que é a fórmula? Nós vamos ter assim, a F, o deslocamento e o cosseno do ângulo. Todos os casos são forças simultâneas, o objeto sai daqui e vai para lá, ao mesmo tempo está agindo F, normal, peso, FAT. Esse D não é força, é o deslocamento, que é um deslocamento de módulo de 100 metros. F, D, cosseno, então como é que fica? O cálculo do trabalho será a F, quanto vale a F? A F está ali, vale 100 newtons. Então, você põe um 100 aqui. Vezes, deslocamento, 100 também. Então, põe um 100 aqui. Cosseno de teta, cadê o teta? 60 graus, esse cara aqui, 60. Aí você vai na tabela trigonométrica, o cosseno de 60 é meio. E aí você faz essa conta, não tem mistério, não tem segredo, é multiplicação, multiplica todo mundo. Você pega 100 vezes 100, então 100 vezes 10 daria 1.000, então aqui tem 10.000. 10.000 vezes 1.000, 5.000. Pronto, está feito. 5.000 o quê? Joules. Joules que é a unidade para calcular a energia, calcular o trabalho. 100 vezes 100 dividido por 2, 5.000. Se você tiver aqui, vai dar 4.000, daria 10.000 dividido por 2, 5.000. Tranquilo, tranquilo. Deu positivo? Deu. Por quê? Porque o cosseno de 60 é um número positivo. Agora, vamos ver o segundo caso. Letra B. Agora, eu quero o trabalho do FAT, o trabalho da força de atrito. Bom, então vamos lá, né? O que eu vou fazer? Mesma coisa. É o trabalho do FAT igual. Vou colocar a força que eu quero, no caso aqui eu estou falando do FAT. Quanto que é o FAT? FAT, 10. Então, você põe aqui um 10zinho. O deslocamento é o mesmo. O FAT está agindo enquanto a F está agindo também. Então, são 100 metros. Está ok. Vezes. Agora vai aparecer o cosseno. Cosseno de quem? É o cosseno desse cara aqui. Veja, o deslocamento está indo para o lado. O deslocamento está indo para a direita. Vou ilustrar aqui em cima. Você tem o deslocamento para a direita. Mas você tem aqui o FAT, que é um vetor que está para a esquerda. Aqui é o FAT. Olha só. Como eu falei, o ângulo que a gente está vendo aqui, esse teto, é o ângulo formado entre a força e o deslocamento. Olha só. O deslocamento para a direita, o FAT para a esquerda. É esse ângulo que está me interessando. Quanto que é esse ângulo? 180 graus. Então, nós vamos colocar aqui o cosseno de 180 graus. Vamos indicar o cosseno de 180. E se você não sabe de qual, vai em uma tabela, pesquisa em uma tabela trigonométrica, você vai verificar que o cosseno de 180 graus é menos 1. Portanto, fazendo esse cálculo aqui, o trabalho do FAT, essa continha, vai dar quanto? 10 vezes 100. 10 vezes 100 é 1.000. 1.000 vezes menos 1. Isso aqui vai dar menos 1.000. Menos 1.000 o quê? Já ouvi. Veja, esse aqui é um caso que o trabalho dá negativo. E por que ele dá negativo? Porque o cosseno do ângulo é um número negativo. O ângulo agora é de 180 graus. O cosseno de 180 é menos 1. Esse primeiro cálculo, então, deu 5.000 J. É positivo. Portanto, é um trabalho motor. Mandando ele a favor da força. Está no mesmo lado que o deslocamento. Agora, nós estamos vendo aqui o trabalho. O deslocamento vai para frente, mas a força está sendo aplicada no sentido contrário. Ele é um trabalho resistente, é negativo. Agora, vamos verificar o trabalho, na letra C, da força normal. Está aqui a força normal. Como é que eu vou fazer isso? Mesma coisa. O trabalho da normal vai ser igual à força que eu quero. No caso aqui, a força normal. Olha, a força normal, nós estamos vendo aqui que o movimento está se dando na horizontal. Então, é aquele caso que a gente faria assim, bom, normal e peso cancela. Por quê? Porque ele não sobe nem desce. Então, você deve entender. Vamos fazer aqui algo antes. Você deve entender o seguinte. Antes de aplicar essa conta, nós devemos entender que o peso é numericamente igual ao normal. Como é que se calcula o peso? O peso é M vezes G. M vezes G. Massa, no caso, vale 10 e o G também. Então, 10 vezes 10 vai dar 100. Nós teríamos aqui 100 N de peso, que é o mesmo valor da normal nesse caso. Então, calcular a normal e calcular o peso, o valor numérico vai ser o mesmo. Porém, veja só. A normal está apontando aqui para cima. O peso também. E o deslocamento? O deslocamento está na horizontal. Olha, então, nós podemos descobrir que o trabalho do peso é igual ao trabalho da normal, que vai dar quanto? Zero. Zero? É, zero. Por quê? Pelo que eu falei agora na primeira parte da aula. Toda vez que nós tivermos a força normal, o peso nesse caso, perpendicular. Olha só, o deslocamento está para cá. Olha o normal para onde está. Está vendo? 90 graus. Ou, deslocamento para lá, peso para cá. Está vendo? 90 graus. Então, o trabalho do peso é igual ao trabalho normal, que é igual a zero. Vamos escrever aqui por aqui. Pois a força, peso, é perpendicular ao deslocamento, assim como a força normal é perpendicular ao deslocamento. Então, força perpendicular ao deslocamento, sempre o trabalho vai dar zero. Então, nós ilustramos aqui nesse pedaço da lousa as três possibilidades. Eu posso ter um trabalho positivo, quando eu tenho o cosseno do ângulo positivo, é um trabalho motor. Posso ter um trabalho negativo, quando o cosseno do ângulo é negativo, e aí eu tenho um trabalho resistente. Ou, posso ter um trabalho igual a zero, não preciso fazer conta. Fiz aqui o cálculo só para lembrar como é a força peso, mas eu não preciso fazer a conta, porque se a força seja normal, o peso seja qual for. Se, no caso, for perpendicular ao deslocamento, forma 90 graus, então o trabalho é zero. Agora, entenda, por favor, o peso e a normal nem sempre serão perpendiculares ao deslocamento. Nesse caso aqui, foi. Inclusive, o próximo vídeo vai mostrar para a gente situação particular, em que eu vou calcular o trabalho da força peso, e aí não será zero. Então, não perca o próximo vídeo, que nós vamos mostrar um caso particular, que é o trabalho da força peso e alguns exercícios, ok? Senhores e senhoritas, felicidades!